Você não sabe por onde andei depois de tudo, amor Eu sou a chave da porta onde encontraste alguém Não me compare, não busque nela o olhar que dei a ti Imperdoável que eu não seja igual a ela Então não fale, que alguém te toca como eu toquei Que se acabe, que tu partas sem saber E para sempre, ninguém te toca como eu toquei Que se acabe, eu sou tua arma, tu eres minha Irene Que nos separa e ninguém te toca como eu toquei